A Naked Monkey é uma empresa recém-fundada, apesar de a gente já ter um ano aí. Foi uma empresa que a gente abriu basicamente para desenvolver jogos, aproveitando a baixa entrada agora dos mobiles, para desenvolver jogos para celulares, tablets, possivelmente para PCs e qualquer plataforma que se mostre apta a aceitar o que a gente está desenvolvendo. O principal foco nosso no desenvolvimento dos jogos é conseguir desenvolver um jogo que seja gratuito. Ou seja, as pessoas pegam o jogo de graça, experimentam o jogo de graça, jogam o jogo de graça, porém a gente consegue monetizar, receber o dinheiro através de propagandas, de venda de itens dentro do jogo, de coisas que realmente agreguem valor ao usuário que está jogando sem quebrar o balanceamento do jogo, sem perder a graça no jogo. Sim, isso é uma coisa bem difícil de fazer, porque muitas vezes a empresa erra, ela exagera na monetização para fazer o cara pagar mais, e daí o jogo fica quebrado, não fica divertido. Então a gente está tentando correr esse caminho do freemium, mas tomando cuidado para não quebrar o jogo que a gente faz. Introducing Bada Boom. O Naked Monkey foi um caso interessante, eles participaram da competição de Perceptor, e eles, enfim, foram um dos finalistas, foram até o fim, é uma demonstração que foi muito interessante, inclusive chamou a atenção da Intel nos Estados Unidos, então eles estão entre um grupo de softwares que podem vir a ser usados em grandes eventos da Intel. O Bada Boom a gente começou a fazer para o Intel Perceptor Challenger, que era o desafio de desenvolver a aplicação usando a... Real Sense. A gente fez o protótipo em um mês, apresentou para os jurados, a gente ficou em sexto lugar, a gente achou, putz, a gente fez isso em um mês, com uma equipe pequena, o jogo está ficando divertido, vamos fazer esse jogo avançar, vamos terminar esse projeto e lançar para as diversas plataformas. O personagem que a gente chama de Obo, ele é uma inspiração forte do Bob, Bob Marley, que ele é um homem das cavernas, cheio de dreads, e a gente teve muita atenção com esse personagem, a gente realmente se sentiu próximo dele, a gente fez vários testes com diversos tipos de personagens diferentes, e a gente chegou nele porque a gente falou, é isso que a gente quer, a gente quer que a pessoa jogue com ele, se sinta bem em jogar com ele. Além disso, tem toda essa parte musical, a gente, poxa, como é que a gente vai chamar um jogo onde a principal coisa que o cara faz é bater em tambores? Bem, por que não Badabum? A experiência foi fenomenal, o Badabum a gente conseguiu pegar uma biblioteca da Intel, o Rio Sense, que é a biblioteca da Intel, e conseguimos incorporar ele dentro de uma engine de jogos que a gente utiliza, chamado Cocos 2DX. Essa engine é nativa, é escrita em C++, e a gente conseguiu incorporar todo o SDK deles de forma com que a gente tivesse a capacidade de controlar a posição, por exemplo, de um sprite, e a gente desenha as mãos de um jogador que, enquanto ele movimenta no mundo real, a gente desenha ela dentro da tela do computador. Foi um jogo que, com certeza, olhando todo o histórico da empresa até hoje, é o jogo mais maduro, o jogo mais bonito, o jogo mais... é a nossa obra-prima até então. O Intel Software Partner Program tem como objetivo oferecer aos desenvolvedores nacionais oportunidades para atingir o mercado, desenvolver aplicativos inovadores e utilizar o que existe de mais moderno nas tecnologias de Intel. Para a Intel, é muito importante ter a comunidade de software tirando o máximo de proveito das tecnologias de hardware que nós desenvolvemos. Se você não tiver um parceiro que desenvolve o que a gente chama de killer application, o que demonstra todo o potencial do seu hardware, não adianta o melhor hardware do mundo. Você precisa ter um software para tirar proveito daquilo. E é isso que o Intel Software Partner está procurando. E é isso que a gente espera fazer parte. Esse é o nosso grande fruto, né? Então, termos os grandes desenvolvedores de software acompanhando a evolução da tecnologia de hardware. Como um parceiro, a gente se sente valorizado e ainda mais tem essa resposta direta. Os desenvolvedores hoje a gente já considera o pessoal amigo nosso. E aí E aí E aí E aí E aí